Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 24 de dezembro e amanhã, então, vai ser o grande dia dessa maravilhosa festa, que é a festa de Natal. Estamos meditando sobre a graça, pensando no primeiro capítulo de Efésios, que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos dEle, ou seja, para sermos santos. E esta obra maravilhosa, essa economia divina eterna, vai começar, então, a se tornar realidade no dia em que Jesus Cristo nasce aqui nessa Terra. E nós estamos, então, nesta semana, até o dia 25, falando sobre os eventos que aconteceram durante o nascimento de Jesus. E aqui, hoje, eu gostaria de ler com vocês, Lucas capítulo 1, verso 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. É o que Isabel, a prima de Maria, está falando para Maria quando Maria foi visitá-la na Judéia. Se vocês ainda não sabiam, a Maria e o José viviam na Galiléia, no norte da Palestina. E, então, aqui ela vai visitar a sua prima, que está no sul, ela vai ficar alguns meses lá. E a Isabel, que é a mãe do João Batista, a esposa do Zacarias, vai ter filho também, tendo sido estéreo. Milagre de Deus. Então, ela vai dizer, vai orar, dizendo que, bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Como a gente disse ontem, a Maria poderia ter dito, não, não aceito isso, não quero, não creio nisso. É impossível, virgem não fica grávida. Mas não, ela creu. E ela está dizendo aqui, a Maria é bem-aventurada, porque ela creu. O que significa crer? A gente sabe que crer é confiar em alguém. Acreditar que aquilo que está sendo falado é verdade. Mas, no Novo Testamento, a palavra acreditar, crer, ela tem um sentido muito prático também. Ela tem um sentido prático. Muita gente diz, inclusive, que significa receber. receber, receber, acreditar no sentido de receber, também no sentido de aderir a alguma coisa. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, por exemplo, não é a mesma coisa que você acreditar que o presidente do Brasil se chama, por exemplo, ou que a rainha da Inglaterra se chama Elisabeth. Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não acredita em Jesus como o Filho de Deus, como nós acreditamos, podemos acreditar. Há um envolvimento pessoal com aquela pessoa em quem você acredita. Abraão, por exemplo, como a gente sabe que Abraão creu naquilo que Deus havia dito para ele. Quando Deus disse, sai da sua terra e vai a um país que eu vou te mostrar. Ele diz, eu acredito em ti, Senhor. Eu sei que tu és o Criador do céu e da terra e eu acredito naquilo que você está falando. Aí ele fica em casa. Fica em Ur da Caldeia. Muita gente já fala que eu moro em Ur, eu moro em Urte. Aqui no sul da França. Então, ele não fica em Ur da Caldeia, na atual Iraque. Mas como ele acredita, ele sai. Deus disse, sai. Ele acreditou, ele saiu. Percebe? Então, Maria creu. Ela acreditou, realmente. Ou seja, ela se sentiu grávida no dia seguinte. Não sei quantos dias precisamos para nos sentirmos grávidos. Não eu, nem você, que é o homem, mas as mulheres. Mas ela se sentiu grávida. Ela soube que Isabel estava grávida também. Ela saiu de casa e foi à casa da Isabel. Interessante que o Tiago, quando ele fala de dois grandes exemplos de fé, ele utiliza um de um patriarca, que a gente acabou de citar, o Abraão, e também a Raabe, uma ex-prostituta. Como a gente sabe que Abraão acreditou, ele saiu de casa. É por isso que o Tiago vai dizer que não é só o fato de você dizer, eu creio. São as obras da sua fé. Ou seja, Deus diz para Abraão, sai de casa, ele sai de casa. É essa obra que mostra que ele tem fé. Como a gente sabe que a Raabe tinha fé? Foi porque ela fez exatamente o que disseram para ela fazer. Disseram para a Raabe, você será salva quando tudo vai ser destruído ao seu redor. Coloque um fio vermelho, o fio da redenção. Coloque um fio vermelho na janela. E o que foi que a Raabe disse? Homem, de jeito nenhum. Quem poderá destruir agora? Quem poderá destruir as muralhas de Jericó? Dizem que três carroças poderiam passar uma do lado do outro nessa grande muralha. E a Raabe poderia dizer, claro que eu não acredito nisso. Eu acredito. Ou então dizer, eu acredito, mas não fazer nada daquilo que lhe foi dito fazer. O que ela fez então? Ela colocou o fio vermelho na janela, trouxe a sua família para a sua casa, que ela morava no alto da muralha, e ficou esperando, acreditando que a muralha ia cair, mas não ia cair onde ela morava e ela seria salva. Por isso que o Tiago vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, se Deus diz para a Raabe, sai de casa, e ele não sai, eu digo, eu acredito em Deus, mas não sai daqui. Ou quando Deus diz para a Raabe, coloca um fio vermelho, traga a sua família para a sua casa, eu vou derrubar as muralhas, mas você será salva. Ela diz, eu acredito nisso. Mas não coloca nem o fio vermelho, o fio, e nem traz a sua família para a sua casa. Será que ela acreditava? Não. Como que a gente sabe que a Maria acreditou? Ela saiu de casa para visitar a Isabel e se sentiu grávida no dia seguinte. E ela ficou grávida. Ela acreditou em Deus. Acreditar, então, é se envolver com Deus. Não adianta você dizer, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que Jesus nasceu para me salvar. E o que você faz? Nada. Você não se envolve com Jesus, não abre a porta da sua vida para Jesus. E se você é discípulo de Cristo, estamos comemorando o Natal, então a gente precisa realmente acreditar, crer que Jesus pode me salvar e me mudar completamente. Feliz Natal e que Deus te abençoe.